Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta Estamos aqui no açude Ibanabuiú Hoje dia 31 de julho, domingo Pra mostrar pra vocês aqui ó O açude está sendo recuperado e fazendo uma modernização aqui Tanto ali na comporta Vai ser trocada ali a modernização das válvulas também E aqui o açude está com 10% Esse é o terceiro maior açude do estado do Ceará E ele se encontra com 10% da sua capacidade total Olha aí ó, é a tomada d'água Um vídeozinho rapidinho aqui pra vocês Do canal Desde Viana Deixa aí seu like Olha aqui pessoal Dá um zoom aqui Foi tudo pintado aí, tudo recuperado Antes o ferrujo estava comendo tudo aí Tá muito bonito Valeu pessoal Até o próximo vídeo, se Deus quiser